Aí o Neymar, o Neymar vai entrar aqui agora, vai entrar a primeira vez no Aguilhau Vai virar assim né O Neymar vai entrar a primeira vez no Aguilhau A primeira, quem sai é o Michael, Michael com o número 96 sai, entra Neymar, ouça a sua torcida, ouça só O estádio inteiro aplaude de pé, a entrada de Neymar e o Bando Esportes trazendo pra você Não só a Liga Saudita, que é uma grande competição das grandes estrelas do futebol mundial Mas deste momento importante pra carreira do Neymar E aí saindo, Aguilhau Com a número 12, entra com o número 16, o Nacerau Dalsari Iratamente baixar, a torcida, porque tem eleitoral, mas dessa maneira que pode Então fica aí a primeira mão, é para o sul O Saúde Abdurramid, que já tinha o cartão amarelo E os 18 minutos no segundo tempo, 63 minutos cravados Entra o Neymar, vai jogar ali centralizado, claro como no Camisa 10 Setembro de 2023, primeira vez o Neymar ganha na bola A posição que estava sendo ocupada pelo Bichayam Essa escalação de luxo do Alvilau E finalmente chegam os primeiros minutos do Neymar No Salditão Jair Monteiro, as retradas de Nacerau Dalsari Também de Neymar e de Alburay Dá uma pausa aqui, para se pegar na bola, a gente vai jogar para vocês aí Já fez o empurro do Malcom para jogar aqui pelo lado direito Vai ser a posição de meia mais central Como a gente tem visto há bastante tempo O PSG, a seleção brasileira, o Neymar tem jogado nessa faixa mais central O tomado dele Primeiro toque de Neymar, que cês viram, né? É rapidinho, mas espelho a torrada Vamos ver, vamos ver A Unzal atacando Tem Malcom, partindo na velocidade Tem Mitrovic como opção Rolou para Mitrovic Olha a chance do terceiro Lindo, corte, olha a chance e bateu para fora Olha aqui pro canto, acho que é a imagem melhor Fez tudo certo Mitrovic Aí, claro, a transmissão mostrando o tapa do Neymar No lance anterior ainda Malcom Mitrovic tirou bonito da marcação Bateu para atirar do goleiro Campanha Só que acabou também tirando no gol Que chance desperdiça novamente o Rilal Hum, saída complicada Estourar de qualquer maneira ali o Tosca A fase do Mitrovic é boa, né? Oito gols em seis jogos Por seleção do clube Mas que é dois gols que ele perdeu no segundo tempo, hein? Um momento aqui ainda passar Aguanta você daqui, hein? Vai lá de novo Para a gente não passar para Neymar Que já serve na esquerda Vem chegando Aldaussari Para Neymar Bola somou o mal com o hominicovitz A vit no canto da trave Ah, Neymar, como é que tu faz isso? Você é batendo teu pé Vem chegando A campanha de leve na bola Vai tendo a rival Insiste o Vinal 21 minutos no segundo tempo Neymar entrando em campo Que a gente não pega tanto aqui Que a gente não é nada, hein? Neymar Jogada trabalhada E o torcedor Cada vez que o Neymar toca a bola O som só de nitro Fica em exclusividade De novo Malcom Boa jogada Neymar Para o Malcom Que passe Opa Jogada seguiu E o gol valeu De vantagem De vantagem Top de Neymar por cima Neymar joga muito Só tem que parar de cair e cair E outras coisinhas Então assim, ó Nasser Aldalzari Na marca dos 22 minutos e 30 Um choque muito forte com o Malcom A arbitragem tomou o procedimento correto A decisão correta Mandou antes de seguir E na sequência Nasser Aldalzari Sem goleiro Sem ninguém Só estufando pro fundo da rede De novo Malcom Na jogada Rolou pro Neymar Olha a devolução do Neymar E aí foi atropelado Pelo campanha, né E aí Sem goleiro Sem ninguém Nasser Aldalzari De novo Neymar Num tapa bonito Tava em condição legal Malcom Vindo por trás da marcação Ele trova fortemente com o goleiro A arbitragem determina a vantagem E na sequência O lateral Nasser Aldalzari Rolando pro fundo da rede Alegria Vesta E Rolando pro fundo da rede Rolando pro fundo da rede